Sou vagabundo E nunca pude encontrar Lugar melhor pra um vagabundo Que um rio a peramar Odoia, oto, o fiaba Salve minha mãe e manjar O que foi que me deram pra levar Pra dona Janaína que é sereia do mar Dente de osso, laços e fitas Pra dona Janaína que é moça bonita Que é moça bonita Café na cama eu gosto Com suco de laranja Ramão E um fino em cima da mesa Amanhã quando você Quando você for trabalhar Tome cuidado Que é pra não me acordar Eu durmo tarde A noite é minha companheira Salve o amor, salve a amizade A malandragem é a capoeira Yeah A capoeira Oh Vagabundo eu confesso E a capoeira Que é moça bonita Que é moça bonita Café na cama eu gosto Com suco de laranja Com suco de laranja Yeah A capoeira A capoeira A capoeira A capoeira É uma capoeira É uma capoeira Que é moça bonita Sou vagabundo, eu confesso Sou vagabundo Sou vagabundo Sou vagabundo, eu confesso Sou vagabundo, eu confesso Sou vagabundo 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 Baby, darling, yeah Yeah, oh Lord, oh Lord, oh Lord Oh, California, California We were on the ceiling, didn't jump there so night We all of prisoners, yeah, of our own device Música 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 Sou vagabundo eu confesso da turma de 71 Já rodei o mundo e nunca pude encontrar Lugar melhor pra um vagabundo que um rio a pera mar Botou e a outro fiaba, salve minha mãe e manjar Que foi que me deram pra levar Pra dona Janaína que é sereia do mar Leite de osso, laços e fitas Pra dona Janaína que é moça bonita Que é moça bonita Café na cama eu gosto Com suco de laranja Mamão E um fino em cima da mesa Amanhã quando você Quando você for trabalhar Tome cuidado Que é pra não me acordar Eu durmo tarde A noite é minha companheira Salve o amor, salve a amizade A malandragem é a capoeira Yeah Yeah A capoeira Oh Sou vagabundo Eu confesso Na turma de 71 Já rodei o mundo e nunca pude encontrar Lugar melhor pra um vagabundo que um rio a pera mar Botou e a outro fiaba, salve minha mãe e manjar Que foi que me deram pra levar Pra dona Janaína que é sereia do mar Leite de osso, laços e fitas E aí E aí Obrigado.